Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade Te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para se notificar da cada vídeo que a gente suba Venha fazer parte da família Devaneios Para você que já é inscrito no canal, para você que está passando e resolveu assistir esse vídeo Te peço uma ajuda, já clica no like, é muito importante para o nosso trabalho aqui Não dá retorno financeiro nenhum, não é nada disso É só para que a gente possa, dessa forma, mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante E que dessa forma ele multiplique e leve para mais pessoas as informações e as ideias que a gente vai trocar aqui Certo? Pois bem, estou eu aqui, a caminho da Sala da Justiça E para quem não sabe ainda, eu sou advogado, estou indo para o escritório que eu carinhosamente batizei de Sala da Justiça Enfim, contatos aqui embaixo, se precisar Não confunda, tá? O Renato Sacerdote com o Renato Advogado Perfeito? Vamos lá E eu estava pensando aqui em algumas coisas A gente lê os comentários Que a gente recebe nos nossos vídeos Eu não respondo todos, mas eu leio todos E esses dias um irmão nosso Enfim, me chamou de mercenário Falou que eu quero dinheiro Falou que um banda é de graça Enfim Ele mostrou, assim, um desconhecimento completo Completo De como funciona a vida A vida Quando a gente fala que um banda é de graça De fato, o atendimento caritativo é de graça Mas quem paga a conta de água, a luz Quem paga o aluguel do prédio Quem paga o IPTU do prédio Caso o terreiro não tenha requerido a isenção do IPTU Meu Deus do céu Se você, meu irmão, tem esse pensamento Tem essa relação tóxica Porque isso é relação tóxica Se você tem essa relação tóxica com o dinheiro Repensa a tua vida inteira Porque está tudo errado Tudo errado Tudo errado, tá? Terreiro não cai do céu Você não paga aluguel com passe e com consulta Tá, meu irmão? Então tenha consciência Antes de escrever tamanhas bobagens Como as que você escreveu Mas isso nos leva, de fato, a mergulhar em alguns assuntos Que eu estava aqui Formulando, enfim Nós, umbandistas, espiritualistas Nós temos um contato muito próximo Um contato íntimo com a espiritualidade Então a gente tende a achar A basear nossa vida Tudo no espiritual Como? A gente adora ir para o terreiro Quem que não adora ir para o terreiro aqui? Vamos ser bem sinceros Quem é que já não está sofrendo por antecipação Por conta das férias do terreiro? Do recesso do terreiro? Não sei vocês, mas eu fico desesperado Eu não vejo a hora de já voltar Dos trabalhos voltarem De voltar a sentir entidade, enfim Incorporada Porque a gente pode sentir no dia a dia Então a gente, assim A gente gosta muito disso Só que a gente não pode fazer isso Disso A exclusividade na nossa vida Não A umbanda, ela é um complemento Ela é fundamental Ela é um dos pilares de sustentação da nossa vida Quem é que não quer? Quem é que não vê a hora de voltar a incorporar Com o seu caboclo Com o seu preto velho De incorporar com o seu Exu Ou quem está em desenvolvimento A gente não vê a hora de começar A voltar a incorporar Para de repente Vai que o caboclo me passa o nome dele O preto velho me passa o nome dele Ou o nome dela O meu Exu De trabalho Vai que ele risca o ponto dele de trabalho Eu não sei Então a gente não vê a hora de voltar A viver tudo isso Porém A gente tem esse costume de vivenciar tudo pelo lado E olhar tudo pelo lado espiritual Mas temos que compreender E faz-se fundamental compreendermos Que nem tudo é espiritual Nem tudo na nossa vida é espiritual Nem tudo é macumba Nem tudo Aliás, outro dia eu ouvi uma definição muito genial Só um macumbeiro pode chamar o outro de macumbeiro Se você que não é da religião Chamar alguém de macumbeiro é ofensivo Mas se você que é das religiões Que entendem isso bem Tudo bem Um brincar com o outro de macumbeiro Mas se você não for Meu irmão, respeita quem é E não fala macumbeiro Que embora a gente saiba Nós, aqui de dentro Saibamos que não tem problema nenhum A gente sabe que na verdade O termo A forma como você coloca É pejorativo Tá? Então evita Deixa a gente brincar Entre a gente É piada interna Fazer o que? Nem tudo é espiritual na nossa vida Nem tudo é macumba Nem tudo é mal-olhado Nem tudo é alguém que quer o nosso mal Sabe o que pode ser muitas vezes? Autossabotagem Eu mesmo não quero caminhar Eu mesmo não quero fazer Mas pra mim é muito mais fácil Culpar Uma carga negativa Um obsessor Culpar de repente fontes Eu posso buscar isso No meu interior E sabe Ah, porque um caboclo me falou Que eu tenho esse karma Então Eu vou sentar aqui E vou sofrer pra sempre Por conta disso Não, 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 não Meu irmão Não faça isso Não faça isso Vamos equilibrar Vida material Com a vida espiritual Temos e devemos Equilibrar A vida espiritual e material Vida espiritual plena É satisfatória? Claro, é maravilhoso Pra quem sabe fazer uso dela Pra quem se dedica A espiritualidade É genial É maravilhoso É um sentimento incrível Agora Equilibre com a vida material O que eu quero dizer com isso? Não espere o emprego Cair do céu Não espere As respostas Da tua prova Da faculdade Do teu vestibular Da tua prova Do concurso Caírem do céu Não, eu pedi ajuda E eu vou conseguir O guia não vai falar Qual que é a alternativa correta Faça a sua parte Qual que é a tua parte? Estuda Se dedica Mergulha Se você quer Uma coisa Que você nunca teve Você tem que fazer O que você nunca fez Então Se melhora Se desenvolve Uma outra coisa Fundamental Pra nós Umbandistas Carregarmos No nosso dia a dia É termos relacionamentos Amizades Com pessoas De diversas religiões Ou melhor Pouco nos importa A religião De quem a gente faz amizade Nem se tem Se não tem Se é Se não é Pouco importa A pessoa pode não ter religião E ser muito mais espiritualizada Do que a nossa A religiosidade Não tem nada a ver Com religião Lembra? Tenha amizade Amplie os seus horizontes Não seja bitolado Ah, só quero amizade Com quem é do meu terreiro De repente Só quero amizade Com quem tem a mesma fé Que eu Não Você se torna o chato O fanático E a gente não quer isso Nós queremos Ou melhor Eu, enquanto Sacerdote de Umbanda Eu quero Formar Pessoas melhores Eu quero desenvolver Pessoas melhores E o melhor Não é o que eu acho Que é melhor Não, é que a pessoa Consiga atingir Um nível de consciência Onde ela saiba O que é melhor Para ela Em todos os sentidos Nem que o melhor Para ela Seja trilhar Um outro caminho Que não comigo Eu não posso Precar Ninguém de subir Eu não posso Tirar o brilho Da tua estrela Você já pensou Se tem alguém Fazendo isso Mas de novo Aí eu falo Esse tipo de coisa É perigoso Porque aí a pessoa Já vai culpar o mundo Pelos fracassos dela E não Todo fracasso na tua vida A culpa é exclusiva A tua Tá Porque você permitiu Porque você demorou Para ver Ou coisa que vale Mas percebeu agora Trabalha para mudar isso Enxerga isso Se conheça Olha Quando você Abre a tua consciência E quando você De fato Compreende Que o teu Desenvolvimento Mediúnico Não é só No terreiro Que o teu Desenvolvimento Mediúnico É um desenvolvimento Para a vida Para te transformar Num ser humano Melhor Isso é Transformador Isso assim Isso é Sabe Quebra as algemas Dos paradigmas Você Amplia O teu Conhecimento A tua forma De enxergar o mundo Então se permita Isso Viva isso Não seja Obitolado Não seja O chato Compreenda Que a sua Verdade É sua Respeite A verdade Do outro Não imponha Não vomite As tuas Verdades Não vomite As tuas Opiniões Como se você Fosse o detentor De toda a verdade Absoluta Do mundo Do universo Porque você Não o é Somos Todos Aprendizes Recentemente Teve um comentário Lá também Que a pessoa Me deu uma aula Eu falei Meu irmão Gratidão Eu quero Aprender mais Eu quero Beber dessa fonte Eu poderia Simplesmente Ignorar O comentário Vida que segue Nem falar Não Pelo contrário Eu sou um aprendiz E eu tenho que ser O exemplo Se eu estou aqui Hoje Em frente a uma câmera Falando Levando conteúdo O mínimo Que eu faço É ter consciência De que eu sou Só um aprendiz E que eu preciso Estar sempre melhor Para levar conteúdo Para você Para que você Por sua vez Multiplique Para outras pessoas Devemos Ser pensadores Caminhar Fora do efeito Uma nada E daí Se você Pensa diferente E daí Se você Imagina de outra Forma E daí Se você Enxerga Diferente O mundo Eu tenho Opiniões Que em nada Caminham Com opiniões Da grande Maioria Dos umbandistas Mas eu tenho Isso faz de mim Mais ou menos Umbandista Não Faz de mim Umbandista Igualzinho Todo mundo Então não tenha medo De ser diferente Tenha medo De ficar parado Eu coloquei Esses dias também Uma postagem minha Falando Não tenha medo De crescer lentamente Tenha medo De ficar parado Então meu irmão Minha irmã Assim Aí você pode pensar Mas Pai Renato Que chato Que é você Cara Você não está falando De umbanda Não é claro Que eu estou falando De umbanda Porque eu sou umbanda E se eu sou umbanda Eu sou umbanda Na plenitude Da minha vida Em todos os aspectos Eu não posso Só ser umbanda No terreiro E chegar em casa Não ter o que comer Ai mas o caboclo Vai me ajudar Não meu amigo Ele levanta Vai fazer Não põe Nas costas Da entidade Isso Eu sou umbanda Eu tenho que ser Pleno em todos os aspectos Da minha vida Prosperidade Toda entidade Quero você Quero você Próspero Então faça Meu irmão Corra atrás Batalha Seja diferente Não vá Não caia Nesse efeito manada De ai Porque é mercenário Ai Porque falou de dinheiro Então não é umbanda Ah não 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 Que que é isso Ah Se você pensa assim Você está no canal errado Então pode clicar No desinscrever Porque Eu cito isso com uma naturalidade Porque dinheiro É energia Como tudo Dinheiro É energia Que tem que ser movimentada E dinheiro É muito saudável Quando eu sei utilizar Dinheiro Tira esse estigma Que dinheiro é sujo Que dinheiro é pecado Esquece isso Amassa Joga fora Não é Eu vou falar mais sobre dinheiro No outro vídeo Abordando esse aspecto De dinheiro e energia Eram esses os meus comentários Do dia de hoje Eu não sei nem que nome Que eu vou dar pro vídeo Talvez devaneios No devaneios Enfim Meu irmão Meu irmão Me deixa saber O que você pensa sobre isso Meu axé Meu sanavá Minha gratidão E um grande Um grande Um grande Um grande abraço